O que é isso? O que é isso? O que é o que? A gente tem uma gravação aí, Valência. Pode tirar, Kessy? Tá, pode tirar. Vou atrapalhar aí. A gente tem uma gravação. Boa noite, Bahia! Mais um programa Tete a Tete com você. Eu digo com você porque não é com o coronel sozinho. Já que você participa mandando suas perguntas, eu não posso dizer que é Tete a Tete com o coronel. É Tete a Tete com você. E hoje o convidado especial é meu amigo, radialista polêmico, Zé Eduardo, o famoso bolcão. Vamos ver hoje realmente se ele tem a boca grande aqui para falar aqui do programa Tete a Tete. O radialista José Eduardo Alves, 47 anos, nação em Salvador. Diariamente você pode vê-lo ou ouvi-lo na TV Itapuã, no Comando do Balanço Geral. Do meio-dia às 15 horas, na Metrópole, e pela manhã das 9 às 10. E às 18 horas, na Itapuã FM, com o Se Liga Bocão, programa de sucesso. E ainda mantém um site popular de notícias gerais. Mas focado muito também na parte política, que é o Bocão News. Bocão é filho do radialista José Oswaldo Alves. José Oswaldo. E de Dona Terezinha Figueiredo Alves. Estudou Educação Física, mas não concluiu o curso. Torcedor do Vitória. Seu número da sorte, o 14. Ainda bem que não é o 13. Casado com Cláudia. Tem três filhos. Vitória, 19 anos. Dudu, 12. E Mariana, 3. Começou a carreira de radialista em 1988. Na Rádio Bahia. Passou pelas rádios Cultura, Band e Itaparica FM. Em 89, a convite de Antônio Pastore e Raimundo Varela, fez um teste de repórter na TV Itapuã. E passou, viu gente? Em 92, foi para a TV Bahia, como repórter esportivo, onde ficou até o ano 2000. Saiu da TV Bahia e resolveu voar solo, montando uma empresa de assessoria de comunicação, A4, abarcando de cantor de axé a jogador de futebol. Fez um teste na TV Itapuã. Chegou a gravar 12 pilotos em 2003 para um programa matinal. Mas foi gongado. Voltou o rádio na Transamérica e depois 104 FM, com o Se Liga Bocão. Foi para a TV Aratu e desde 2007 está na TV Itapuã, afiliado da Rede Record. Temido e poderoso, com um dos programas líderes de audiência no rádio baiano. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Coronel. Um abraço. Parabéns aí pelo trabalho e parabéns também por essa inovação. Eu acho que é a saída de muita gente que está na política. É botar a cara para bater através de programas como esse. Isso tem crescido, né? Eu tenho visto que tem crescido bastante. Eu preciso me atualizar mais aí em Facebook, que eu sou meio fora. Porque eu não tenho tempo, né? Minha vida você disse aí, resumiu algumas coisas. 99% está certo. Está errado aí, mais ou menos, é o time que eu torço. Você pode dizer que eu sou Vitória, se eu não disse ainda que eu sou Vitória. Eu soube que você é fanático pelo Vitória. Inclusive soube que ontem você teve pesadelos, quando o Bahia se tornou campeão no Nordeste. Porque enfrentou um vermelho e preto e o Leão estava murcho. O Leão estava escondido. O problema do Bahia é quando enfrenta o Leão feroz, valente. É, mas o daqui está meio desdentado também, né? Está sequelado. Estou notado. Politicamente está destruído. Enfim. Mas vamos falar de que aí? O Tete a Tete é gostei do nome. Eu acho que ele fazia uma pergunta. Por que bocão? Vou lhe contar a história. Eu... Porque você não tem a boca grande. Não. Entendeu? Você não fala alto. Não. Mas por que esse bocão? Não, eu falava alto. Eu tinha um problema que quando eu fui para a TV Itapuã, que eu comecei a fazer o programa popular, polícia e tal. Eu achava que falar alto chamava muito a atenção do povo. E realmente chama. Você tem uma camada popular que às vezes tem que chamar a atenção do povo. E eu achava que eu tinha que gritar para chamar a atenção do povo. Erro grave, meu. Fiquei um bom tempo falando alto. Tive um problema nas cordas vocais. Tive que trabalhar isso com uma fono, que foi a Valéria Leal. E ela me dizia, você não precisa gritar para chamar a atenção do povo. O povo vai lhe ouvir sem você gritar, sem você berrar. Berre menos no ar. E quando eu fui para a aula, ela me mostrava os berros, as histerias. Eu tinha até vergonha de assistir. Fiquei por um bom tempo com ela. E depois, hoje eu vejo, eu não grito. Você não tem necessidade de chamar a atenção do telespectador dessa forma. E eu comecei a me controlar. E o nome Bocão veio em... Você disse praticamente minha carreira toda aí. Quando eu saí da TV Bahia, eu paralelamente à TV Bahia, eu era repórter de esporte. Só que em 1999, eu conheci um cara que deu um norte na minha vida, muito grande, que é Paulo Borges, ele disse para mim, rapaz, você é capricorniano. Até quando você vai aguentar pegar o carro aí e sair daqui e fazer Bahia e vitória, fazer Bahia e vitória? Você não está enchendo o saco disso, né? Falei, rapaz, não aguento mais. E eu estava numa fase de transição para apresentar o Globo Esporte, que na época era o Ivan Pedro, tirar a folga dele no sábado. E estava quase tudo certo. Já era uma ascensão interessante dentro de uma TV como a TV Bahia, né? E aí, a possibilidade de eu apresentar o Jornal da Manhã, de manhã eu apresentava também com o Denis Rivera na época, quem lembra disso. Mas eu já estava cansado de todo dia pegar o carro, ou é toca do leão, ou é fazendão, e entrevistar jogador. A novidade não acontece, ficava por ali mesmo. E teve algumas cenas polêmicas, inclusive, o que chama muita atenção, muitas entrevistas que eu dou. O apresentador pergunta da minha briga com o Evaristo de Macedo, aquela confusão toda que aconteceu. Mas não era o suficiente. O capricorniano gosta de se sacudir, de se movimentar o tempo todo, né? Gosta de novidade. Você largou a educação física para ser radialista? Para ser, não. Eu fazia educação física, ao mesmo tempo eu pegava onda e estudava, e não estudava muito, e não queria nada. Era 12 anos, competi, viajei. Eu não estou vendo seu cabelo louro, porque a Sofia geralmente... Mas eu lhe mostro uma foto aqui, se você quiser. Eu, de barriga de tanquinho, no mar, com prancha. Eu vivia dentro do mar, caía no mar 5 da manhã, voltava 10 da manhã. Então minha vida foi essa aí, eu sempre gostava de novidades. Aí até que um dia ele chegou para mim e fez, ó, estou precisando de um assessor de imprensa para Ricardo Chaves. E quanto é que você ganha aqui na TV Bahia? Ele disse, ó, o salário de repórter. Ele chegou e fez, vê se dá para conciliar, se der, apesar de você viajando. Consegui na TV Bahia manter dois, três meses, mas depois eu percebia que eu viajava muito sexta-feira. E na época eu, como assessor, eu ganhava o cachê. Então cada viagem que você fazia, você tinha um cachê. E aí eu falei, pô, cinco viagens, eu já tenho um cachê aqui de repórter da TV Bahia. Com cinco cachês. Cinco dias viajando. Aí eu disse, assim, eu não posso enganar a TV, eu já não estou dando mais a atenção que a TV queria, porque a TV exigia umas matérias para a rede, exigia que você pensasse mais, e que você não estava pensando. Eu disse, ó, eu vou pedir demissão. Pedir demissão da Rede Bahia. Mas você antes passou pela TV Aratu? Não, não. Você nunca foi da Aratu? Não, a TV Aratu foi depois. Foi depois da Bahia? Foi. Primeiro foi Itapurã. Primeiro o Varela me chamou para fazer um teste. Pastore, gostaria que seja feita. Pastore me chamou para fazer um teste na TV Itapurã. Eu fiz o teste na TV Itapurã. Tem um ciúmezinho hoje, Eduardo? Varela, tem algum ciúme de você? Porque você cresceu na rádio, muita vez a pessoa encolheu e tal. Existe algum ciúmezinho assim? Quando vocês encontram pelo corredor assim da Itapurã e tal, rola algum friçol, alguma coisa, algum clima? Essa pergunta é sacana, né? Eu estou contando minha carreira, você vê que é um negócio de ciúme. Não, é para melhorar, né? Ah, tá. Eu vou chegar onde você quer chegar. Qual é o apresentador que não tem ciúme do outro? Quando eu cheguei lá na TV Itapurã, já estou pulando, já conhecendo a TV Aratu, que eu fui para a TV Itapurã, aí disseram assim para mim, rapaz, você não fica dois dias com o Varela. E olha que eu fui repórter de Varela cinco anos, quando eu fui para a TV Itapurã, Varela demitia dando risada. Varela conseguiu demitir sete repórter, só ficou o Zé Eduardo. Aí eu fiquei trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e ele me inventava um baba de madrugada de sênior que eu tinha que fazer. E esse é o cavambolinha, né? Mal, mas jogado. É, sabia. Ele mente mais do que joga. A bola dele é bem pequena. Bola murcha? É. Aí quando eu cheguei lá, ele me botava, rapaz, ele vai me demitir uma hora dessa. Porque Varela era caixinha, sete horas da manhã, era sete horas da manhã para estar lá. Eu me lembro que teve um repórter que chegou sete e trinta, porque perdeu um voo, do jeito que ela chegou, ela pegou a pauta, na pauta tinha RH. Demissão com ele era assim. Mas nisso eu fiquei muito tempo com o Varela, foi a maior escola da minha vida, eu fui lá com ele. Porque ele deixava eu pegar a fita, eu editava, eu pegava o editor, e tinha quatro pessoas fundamentais lá dentro que conversavam comigo sobre texto, botavam meu texto de volta e tal. Foi quando a TV Bahia me levou, me chamou e disse, ó, tem um repórter aqui, para você trabalhar, tem uma vaga de repórter, você tem que vir. Eu fui lá com o Varela, aí foi uma confusão. Ah, você veio para cá e agora vai para... Mas quando eu voltei dessa vez, para a TV Record, antes, eu estava na rádio, e aí Raposo, que era diretor da Record aqui na época, e disse, rapaz, por que você não vai lá na Record? Vou fazer um programa matinal, seis, sete horas da manhã, com Daniela Prata. E eu estou precisando de um apresentador, é um casal, um homem e uma mulher. Você não quer fazer um teste lá? Não, fiz tudo bem. Vou fazer a rádio, já tinha saído da TV Bahia, estava viajando com o Ricardo, e tinha meu programa de rádio, eu vou fazer o teste lá. Amigo, eu fiz doze testes, doze. E aí, comprei paletó, comprei terno, ia todo dia lá, e passava tarde gravando. É, investiu pesado, e tal, porra, vou voltar. E aí, estava entrando a verba naquela época? Nada, nada, na época. Todos eram oitocentos? Na época, se eu... Aí, eu disse, rapaz, vão me chamar, daqui a pouco eu estou em casa domingo, de noite, acordo segunda de manhã, olha como foi. Aí, eu acordo domingo de manhã, aí minha mãe me liga. Você não foi trabalhar? Você não estava fazendo o teste para apresentar o Bom Dia Bahia, da Record, com Daniela Prata? Eu disse, fiz o teste, tudo direitinho. Não, mas só está Daniela Prata no ar. No ar? Eu aí vi, peguei o telefone, liguei. Ah, não sei o quê, é porque a gente preferiu só ficar com ela. Eu disse, tudo bem. Passou o tempo. Aí, eu fui para Atu. Não, aí eu continuei na rádio. Aí, Atu me chamou para ficar lá, né? Montou um programa de manhã e esse programa era Bom Dia Bocão para ficar de manhã na Atu. Isso foi em 2004. E aí, ficou o programa de manhã. O programa foi bem, passou para meio dia. E aí, a Record começou a ver o índice de audiência subindo, 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 a Record e me chamou de volta. Quando eu cheguei na Record, a primeira coisa que me disser quando eu subi, aquele primeiro degrau que você conhece da Record, aí, três pessoas vieram para mim, você e Varela aqui. Vai dar choque. Isso vai dar problema. Aí, só que o diretor que me levou, disse, não vai dar problema nenhum. Pode deixar aqui. Quando eu entro na sala, está Varela sentado. Vamos combinar como é que é o horário. Meu horário é de meio dia 1h05, o senhor é de 1h05, às 2h30. Tá bom, tá bom. O problema do homem, de quando o cara já é um apresentador consolidado, é que você não pode ter a vaidade, você não pode ter o ego. É o segredo que você tem que ter, é o segredo para mim, é o do sucesso. Me disseram o seguinte, quando eu fui para a metrópole agora... Vamos chegar na metrópole ainda. Calma. É porque eu estou em Varela. Imagine que situação eu estou. Varela e Mario Kert, você quer mais o quê? Fogo cruzado, né? E eu nesse fogo cruzado. E os dois, numa rixa violenta, brigando pesado. Então eu ia para a metrópole de manhã, quando eu voltava, e ela... Aí eu ia de manhã para Mario Kert, Mario Kert, pau! E eu, parecendo aquela bola 8 da sinuca, vai para lá, vai para cá, e o segredo é você manter a linha, e ali você ir, porque são dois montes. Eu vou te dar uma pergunta diferente. Você se acha melhor no rádio ou na TV? Onde é que você se sente mais prazeroso? Onde é que você sente que você transmite, a credibilidade, transmite realmente a sua audiência marcante? É na TV ou no rádio? Eu acho que na TV, eu... eu cheguei a um ponto de televisão, de jornalismo, que eu falo mais direto com o povo na TV. Eu acho que o povo compreende muito mais o que eu falo na TV, porque é direto, né? Você tem a imagem, você aponta o dedo, você aponta as mazelas. Inclusive, você está com uma média de 26 pontos, né? Pelo Ibope na TV, né? Tá. O programa mudou, era um programa popularesco na linha policial, que era o Bocão, né? Isso tem dois anos que a Record Nacional disse que, porque todas as praças já tinham mudado, menos aqui, porque o programa policial... Era sangue puro, né? Era sangue puro, e aí a Record disse, desceu o Douglas Tavolaro, que é o diretor-geral de jornalismo, e botou dentro de uma sala e disse o seguinte, ó, a partir de hoje acabou o Bocão, quase desmaia, né? Disse, pô, mas vai mudar o nome? Vai, fique, acredite no que eu estou falando, porque já temos uma pesquisa aqui que você vai ver. Melhorou? Eu dava 20, eu dava 19, e a pesquisa mostrava que o povo já não queria mais aquela matéria sanguinária, já não apresentava mais nada, a novidade já tinha cansado, aquela história de corpo já tinha enchido o saco de muita gente, só que eu acreditava que do povo não tinha enchido o saco, aí ele mostrou a pesquisa. Record investido está aqui, de 20 já está vindo para 15. Vamos mudar tudo, você vai botar um paletó e a partir de segunda-feira já vamos entrar com o balanço geral, a varela vai sair de meio-dia, vem para as seis da manhã e você vai ficar de meio-dia às três, três horas no ar. E rolou ciúme aí, né? Que ciúme, o cara está líder do balanço geral o tempo todo, décadas. Chega você, frango novo, entendeu? Toma o espaço dele, ele cai para as seis da manhã, tem que acordar com a atimeira. Uma varela justiça seja feita nesse ponto aí, sempre acordou quatro e meia da manhã, sempre que ele apresentava o balanço geral. E deve estar acordando com maior satisfação agora, né? Ele gosta. E ele acordava sempre quatro da manhã para fazer o balanço geral da radicidade. Era seis horas da manhã que ele apresentava. Eu nunca vi um cidadão com tanto vigor e com tanta força e com enciclopédia na cabeça da Bahia como tem o varela. Então, quando ele foi para as seis horas da manhã e que ele aceitou numa boa... Mas eu fiquei preocupado porque eu nunca fiz um programa de três horas. Três horas! Minha mãe disse o seguinte, ela começa a me ver, depois minha mãe fala que começa a almoçar, depois de almoçar minha mãe dorme, depois de dormir minha mãe vai ao salão, vai ao mercado, volta para casa e ainda estou no ar. São três horas, é de meio dia, às três da tarde, no ar. Já teve algum convite da Globo? Agora? Não, já que você cresceu na audiência, geralmente a Globo gosta de procurar pessoas que estão sendo sucesso no concorrente. Não, a Globo... Já foi algum convite da Globo concorrente? O convite não, mas a gente percebe que de 20 dias para cá, aliás, toda a Globo, a Globo nacional, ela acabou com aquele jornalismo empacotado, de 25 dias para cá porque ela estava perdendo muito. e aqui pela primeira vez o Bahia Meio Dia perdeu para o Balanço Geral Meio Dia, já por uma semana, dez dias, perdendo. Então, o que aconteceu? Vamos mudar porque não dá mais para ficar mostrando quadro, não dá mais para ficar mostrando tinta, não dá para ficar mostrando orquídeas, flores. O povo quer se ver na TV. Então, ela entendeu agora que o povo quer se ver na TV. Então, hoje a Globo já abre com um repórter dentro do buraco, já abre um ao vivo com manifestação, a repórter já está dentro do ônibus, o corpo ela nunca mostrou, mas já mostra o pé do defunto, bem de longe, o pezinho lá, porque ela teve que vir para o lado, não popularesco, mas ela teve que vir para o lado da informação, da notícia. Quando dá meio-dia, eu não pego tão bem assim do hoje em dia, aquele programa que vem antes, eu pego com cinco, seis, eles já estão com dez e quinze minutos, eu já estava virando para 17 a 13, aí você percebe o desespero dele lá do outro lado, aí bota buraco, aí bota ônibus, bota lá, e eu, graças a Deus, nesses dois anos, eu tive um investimento da diretoria, que é do Fábio Tocílio, muito grande dentro do jornalismo. Quem te bota o Tocílio? Essa crise enorme, ele poderia ter cortado várias coisas, ao contrário, ele investiu no estúdio de televisão, aumentou, aumentou a quantidade de câmaras dentro do estúdio e manteve o custo do helicóptero, que não é barato. Eu não conheço, nunca perguntei, mas não deve ser menos que 120 pau por mês ali, aquele aluguel. E a Globo cortou. E aí, o que é que a gente fez? Vamos continuar fazendo o nosso caminho aqui. Cada dia mais um desafio. Agora, cada vez mais a Record, o conteúdo da Record vai se aprimorando, se qualificando. Já você tem polícia, mas você não pode mostrar tanto polícia como mostrava antes. polícia, você tem uma audiência interessante e você tem, hoje, quis premer polícia porque ele não quer mais uma matéria, o padrão agora é dois minutos, três minutos, então a gente foi para estar indo para a luta cada dia. Agora, a Globo que estava acomodada, que mostrava a exposição de não sei o quê, de não sei o quê, de interesses, de A, de B e de C, acabou. Ela veio para a realidade. Zé, você quando faz assim o seu programa polêmico, como sempre fez e continua fazendo, mesmo não demonstrando muito, mostrando a parte sanguínea e tal, mas você deve ter irritado muita gente nessa Bahia, não? Ah, com certeza. E aí, quando você sai do programa, não tem medo de chegar no lugar, num shopping, Olha, eu tenho, eu tenho, eu vou fazer dez anos na Record. Vou contar essa história aqui porque isso aconteceu agora comigo num shopping. Dez anos eu estou na Record. Olha, o Matheus Moraes está dizendo aqui, abraço para os dois amigos, Zé me ajudou muito e continua me ajudando. E da metrópole. Dá para ver, mas Coronel, comer um mocotó em Tereza, em Monte Gordo. Matheus Moraes? Não, aquele Matheus Moraes não, aquele que está falando aqui é o Wagner, diz Tagner. Coronel, vem com o Zé Eduardo comer um mocotó de Tereza aqui, Maravilhoso, é. Sábado vou estar lá. É. Quem sabe, né? O mocotó é uma coisa boa. É de Tereza mesmo. É de Tereza, é de Monte Gordo. Helena Cavalho, Zé, sou sua fã. Márcio Bocão, o que você acha da mudança do jornalismo factual para a busca do conteúdo? É, isso aí é o que está mudando, a Rede Globo está mudando por causa da Record, porque ela nunca foi em busca da conteúdo, ela sempre foi acomodada, ela sempre achou que ela dava 21, 22, então estava ali deitada em besplêndo. Quando ela viu que a Record veio com conteúdo jornalístico na linha da população, ela mudou completamente. Talita Lima, senhor presidente, pergunta a Zé se mostrar corpo e está perto do povo, não entendi, se eu pergunte a Zé se mostrar corpo e está perto do povo, é sensacionalismo. Não entendi direito, Talita, a sua pergunta, mas... Não, ela quer dizer o seguinte, que se o corpo que eu mostrava, porque a gente mostrava, tinha um tiroteio, o cara morreu, em Mussurunga, o helicóptero, eu chegava lá, tanto que Malu Fontes, ela tem uma página que o título da matéria é o urubu eletrônico do bocão, ela chamava o helicóptero de urubu eletrônico, que é em cima da carniça, ela quis dizer isso, mas na época era sensacionalismo, na época era programa popularesco, na época era realmente, não me arrependo, foi um programa onde eu cresci, onde a Record cresceu, agora tudo na vida muda, né? Aqui o Manoel Filho, um especial abraço a Bocão, grande amigo da Polícia Militar, Helena Carvalho, Zé só mostra a nossa realidade, o programa de hoje está show, deputado, Raimundo Magalhães, parabéns Eduardo, Éder Galvão, sou vereador de Sapeaçu, um abraço a vocês, André Brito, fala meu coronel, dê um abraço em Zé, eu sou fã dele, Lana Brandão, parabéns Zé, pelo seu trabalho, então daqui a pouco eu leio mais, calma, viu? É o povo mandando mensagem, aqui é ao vivo, aqui você está aqui, direto, você pode acessar, é, Ângelo Coronel, ponto oficial, ou FETV, ou FETV, é, e pode mandar suas perguntas, é, questionar alguma coisa, que o programa aqui não é nada montado, aqui é ao vivo, aqui é ao vivo, para poder interagir com você, que está do outro lado nos escutando, mas é, é, dizem que você tem autonomia total na TV Tapoã, para falar o que quiser, entrevistar quem quiser, você sabe que, esse pessoal da igreja não é fácil, é verdade isso? Você tem essa autonomia mesmo? Você pode levar quem quiser? Não, a gente dialoga, a gente conversa, olha, tem uma pauta interessante, Tem limite então? Tem limite, óbvio, o apresentador, que é, o apresentador, eu tenho autonomia no conteúdo das matérias jornalísticas de dentro, o cara vai mostrar a matéria de flor, vai mostrar a matéria de exposição de orquídea, por exemplo, estou falando de orquídea, porque eu estou com isso na cabeça, não está saindo, mas, vamos falar de o livro, eu vou falar, pô, eu acho que não tem muita coisa a ver, mostrar no meu programa, uma exposição de livro, mas a gente pode falar, pode citar, agora tudo muda, como eu falei aqui, e está mudando, eu acho que estamos evoluindo para isso, mas hoje existe, talvez você não tenha ideia, a guerra de audiência hoje na Bahia, você pode dizer que é São Paulo-Rio, e graças a Deus hoje a Bahia é a segunda praça de maior audiência do país da Record, primeira Belém, segunda Bahia, encostando em Belém. Nadijara Silva, alô Nadijara, o programa do Bocão melhorou muito, deixou de mostrar muito sangue. O programa do Balanjo Geral. É, está falando aqui, a Helena, estou gostando demais desse programa, parabéns, Coronel. Neto, acabou de entrar, Ju, Cordeiro, Ângelo, o programa está acessional, parabéns, você merece, Eduardo, que garantiu a fidelidade com o público, e amigos queridos, e sempre a favor do órgão público, militares, dos direitos, da população. Reduzam as perguntas, gente, reduzam as perguntas, você manda um texto para eu ler aqui, e fica até ruim de ler, e de interpretar. Resuma, no pinga-fogo, é mais fácil de a gente traduzir, é porque eu estou velhinho, na hora que o óculos tem que levantar aqui, então não dá para enxergar a pergunta, principalmente com esse velho tablet, que eu já reclamei da produção, que eu acho que ele vê do Feraguai, que eu estou achando aqui, porque está difícil ler essas letrinhas, mil dia, mas a produção um dia vai consertar, com certeza disso. Mas, Eduardo, você me disse que recebeu proposta de outros emissoras, mas em outros estados a te chamou assim, para substituir alguma âncora de programa? São Paulo, dia de sábado, ele já me convidou algumas vezes, e tem esse projeto de apresentadores de praças, tirarem folga do apresentador de São Paulo, no sábado, né? Mas, pô, trabalhar sábado, você já trabalha três horas por dia, em pé, só de comentário. É porque o balanço geral é em pé, né? Em pé, em pé. Aqui não, aqui é na mordomia, né? Aqui é uma maravilha. Aqui é tranquilo, aqui é... Ainda mais com chá de cidreira, erva doce. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. Quem é o seu principal concorrente na comunicação? É Mário Quertes, é Varela, é Cassimiro Neto, ou Zé Bueno? Quem é o seu principal concorrente? Quem é que lhe tira a mídia? Quem é que disputa com você? Evidentemente, toda a emissora de rádio e televisão vive de mídia. Isso é normal, porque tem contas a pagar. Então, quem é que lhe tira a mídia hoje mais na Bahia? É o Mário Quertes, é o Varela, o Cassimiro, ou o Zé Bueno? Desses quatro que você tem aqui. na TV, eu estou diretamente ligado de 12, por exemplo, de 12 às 12h40, à TV Bahia, que é direto, direto. Quando eu entro meio-dia, eu já entro de frente com a TV Bahia. Ela já está o dobro do Ibope que eu estou, porque eu pego de um programa de São Paulo, e aí eu vou brigar com a TV Bahia. Estou brigando e estou virando esse jogo de meio-dia, meio-dia e quarenta. Difícil virar, porque ele já está lá em cima, mas já virei algumas vezes, e viro sempre em cima do esporte local. E depois do jornal. Eu digo sempre, eu recebo contra o Balanço Geral de meio-dia às três. Eu tenho contra mim o Bahia Meio-Dia, contra mim o Globo Esporte Local, depois o Jornal Hoje, depois o Video Show, e ainda pego um pedaço da novela. São cinco programas da Rede Globo contra o Balanço Geral. Cinco. E você dá trinta pontos. Não, não cheguei, não. Vinte e seis. Vinte e quatro, vinte e cinco. Mas para trinta está perto. A distância está perto. Tomara, tomara. Tomara que ele ouça. É, então, o que eu penso... Mas não sou eu, viu, coronel? Eu vou te falar uma verdade aqui. E quem é? Você está concentrando muito em mim. Porque eu tenho uma equipe. Para falar a verdade, eu chego lá dez para meio-dia, mas saio de casa já quando eu estou com o Mário de manhã, eu já estou... Porque Mário, ali tem um computador de denúncias na minha frente, na frente de Mário, que são denúncias espetaculares para a pauta de programa. Muito ali, Mário de manhã, vira pauta para o programa de TV. Muita coisa vira pauta para o programa de TV. Então, eu bato a fotinha e mando para o WhatsApp do grupo do Balanço Geral. Dali o repórter já sai, já faz a matéria e ali eu vou discutindo. Eu chego na TV dez para meio-dia, porque eu tenho uma equipe pronta para fazer o programa para mim. Olha, o André Brito, André Brito, um abraço a você, André. Mandando pedir um abraço para a galera de Itabuna e a galera da Maza, lá de Birimbau. O Adelson Perusa, os destaques da nossa querida Bahia, Coronel Issa Eduardo. Obrigado pela minha parte. Ele aqui que é o destaque. Eu não, eu estou aqui, ó, debutando, iniciando. Ele aí não, ele é que é estrela do rádio. Você já faz aquele programa, como é? Boca do fogo. Boca de fogo. É, Eder Galvão, deputado, ajude a gente aí na cidade, aí na cidade de Sapeaçor. Está uma vergonha, o prefeito cheio de processo, teve as coisas registradas pelo TCM e Câmara de Vereadores e o TRE todos os dias muda o julgamento. Eu li a sua pergunta. Você não perguntou, você está aqui fazendo uma denúncia. Se está tendo isso realmente é um absurdo. Raimundo Magalhães, Zé, em relação a Igor Canário, não sei, se ele está ali perguntando, você deve estar sabendo alguma coisa. Bom, Igor Canário, o povo elegeu, né? E o povo elegeu e ele teve o apoio do prefeito. Não, não, outra pergunta que é bom para você melhorar aqui para fazer o seu raciocínio. Qual a opinião dele sobre a polêmica envolvendo Igor Canário e a polícia militar em frente à entrada da Micareta? Uma vergonha, o cara que se diz que é autoridade, que é vereador, desafiar uma perfeia, uma mulher, tentar humilhar. Agora vai responder pesado aí. acho que esse, o Igor Canário, é um produto que não é um produto verdadeiro, não é uma coisa do povo, não vem, aquilo é uma mentira, é uma faça. E ele vende essa faça para a população, um pedaço, uma camada da população aceita, mata e morre por ele, elegeu. Mas elegeu por força da prefeitura, do prefeito Assemineto, do vice-prefeito, também nosso amigo Bruno Reis, que o voto é voto, você é político, você sabe disso. se o cara tem voto, traz o cara para cá, eu nem digo que é culpa, mas o cara tem voto, traz, não importa. Mas foi um absurdo essa atuação dele e Fred Santana, não é? Pois é, e agora vai ter que responder aí, né? Agora, o Câmara nos olhos dele, o povo aqui quer saber o seguinte, Zé Eduardo, dizem que Mário Kertz lhe chamou para a Metrópole com medo da concorrência, você acha que procede isso, Zé? Rapaz, eu tinha acabado meu contrato com a Rádio Sociedade. Não, sem sambar e logo, eu vou chegar, eu vou chegar, eu tinha acabado meu contrato com a Rádio Sociedade e o diretor, na época da Rádio Sociedade, ele disse que não tinha interesse em continuar, porque o salário estava alto e eu não iria reduzir o salário, e aí saímos numa boa da rádio, eu fazia o programa de oito às dez, Varela fazia de seis às oito, aí eu saí da rádio, aí botaram uma notinha num jornal, eu estava indo com o meu irmão que está aqui, Guto, para a Estrada do Coco, quando eu recebi a ligação de Chico Kertz. Rapaz, meu pai quer falar com você, ele pediu para que você atenda ele em dez minutos. A Metrópole tem uma linha muito clássica e eu vinha da linguagem popular, e o Mário me ligou e disse, Mário, é que eu vou para a Metrópole, a linguagem aí é clássica, é um outro tipo de programa, é um outro tipo de programação. Ele, rapaz, aqui não tem isso, venha, eu preciso de você aqui, escolha o que você quer, como é que você quer receber e tal, está bom, eu vou conversar com você segunda-feira, eu estou aqui com minha família em Guarajuba e vou discutir e segunda-feira a gente conversa. Eu cheguei segunda-feira lá, ele já estava tudo pronto para botar no ar, conversamos e p... quando ele botou no ar, houve uma rejeição muito grande do público da Metrópole ao meu nome, normal, porque... Então você acha que o público da Metrópole é mais elitizado? Mais elitizado, eu fazia um programa muito para a classe CD e é, e quando eu cheguei, seria natural, mas eu tomei um susto, porque foi uma campanha enorme dentro da Metrópole, do Instagram, rede social, não venha, não traga, vai acabar com a rádio e eu fiquei muito grato a Mário, porque Mário bateu o pé firme e disse, não, ele vem, ele vem, vai estar aqui, eu liguei para Mário, Mário, eu viajei para os Estados Unidos e disse, Mário, é lhó, esqueça isso, bote uma pessoa que tenha mais a ver, rapaz, se a estreia é segunda-feira e acabou. Chegamos lá, conversamos, ao passar do tempo, eu mostrei ao público da Metrópole que eu não ia jogar sangue no microfone, que eu ia passar a realidade dos fatos e tinha que entender que eu estava entrando era outra, eu teria que me moldar ao público da Metrópole e vim conquistando isso, eu já vou fazer três anos na Metrópole, eu acho que eu já conquistei uns 60, 70%, tá bom, o resto agora é esse, eles gostam. me informem uma coisa, eu sou curioso, já me perguntaram, eu não soube responder, não soube responder, quem é um comunicador baiano de meia tigela com nome que tem uma pinta de boneca ruiva, você sabe o que é? poesia, quem? que tem uma pinta de boneca ruiva, quem é esse cara? quem fica me perguntando, eu não sei lá, meu amigo, eu não conheço aqui os radialistas de Salvador, me perguntaram, comunicador baiano de meia tigela, Zé Eduardo fica dizendo, comunicador baiano de meia tigela com pinta de boneca ruiva, quem é esse cara, Zé? foi um apresentador, foi ou é? morreu? para mim foi, e eu tinha uma admiração muito por ele, e me permita não falar o nome, inclusive, eu, eu, eu acho, eu, quando eu estava em determinada emissora, eu sugeri que ele fosse para a emissora pela competência que ele tinha, inclusive, eu disse na antiga emissora ao dono, falei para o dono, ele é ruivo mesmo? quase, falei para o dono, e é boneca? aí, eu não sei, mas aí tem que fazer o DNA para ver, às vezes pode ter as ferramentas e o macaco não levanta, e eu fiz questão de dizer, olha, ele não é só bom apresentador, acho que vai dar um caldo legal, como ele tem que assumir o jornalismo da casa, que o jornalismo precisa dar uma fortalecida, não é o jornalismo e tal, e ele foi para lá, não teve problema algum, foi para lá e tal, e a gente se dava super bem, determinado dia eu estava em casa, e esse apresentador começou a dar indireta, e a indireta eu percebia que era para mim, era direta, não indireta, aí, aí, procurei, desci a ladeira, já desci com a emoção a flor da pele, e aconteceu o episódio, mas está, está superado, está morto, enterrado, já foi, mas, o episódio está morto, enterrado, mas você já fez as pazes com ele? não, 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 não tive oportunidade de me encontrar com ele, depois você me conta em off quem é, que eu sou curioso, até para encontrar na rua, eu sabia realmente se tem essa pinta de boneca ruim, ouviu, dizem que quando o jogador desembarca do avião, você vê logo pelo andar da carro, isso vai ser craque, só Tero Monteiro, dizia, que conhecia jogador no arriar das malas, no arriar das malas, no arriar das malas, você percebe, aqui tem várias perguntas, mas vou terminar aqui mais algumas perguntas que eu acho pertinentes, eu pensei que o programa era um programa assim, leve, você está vindo muito aço, quem fez essa programação de perguntas aí? mas isso aqui, nós temos uma produção aqui que ele disse que... que mergulhou em minha vida aí? não, não, até pelo contrário, estou achando aqui muito superficial, vou até reclamar da produção, imagine, você teve vontade de entrar na política? eu já tive, como recebi alguns convites, para entrar na política, mas antes de entrar na política, inclusive os blogs e jornais, deram que eu seria candidato a prefeito, e percebi logo, e aí quando me perguntaram, eu disse, olha, eu estou estudando, um dos que me falou comigo, o Otalencar, o senador Otalencar. se você quisesse filiar o partido na segunda-feira, nós estamos com uma suíça no Rio, que chegava na gráfica ontem. Pois o Otalencar, depois que ele falou isso, estava na época da briga para a prefeitura, causou um problema enorme, rapaz, aí veio, não sei o que, implantação de matéria. Se Eduardo pode vir a ser candidato a prefeito de Salvador pelo PSD em 2020, grave isso. Agora você também largou uma bomba em Mário Kertz anteontem, pesadíssimo. Não, foi um traque, nós estamos com o Pé Lido Junino, né? Qual foi o traque? que eu torço que Otto seja candidato a governador. Você não disse ser tosse. Tosse? Eu torço. Você disse que o seu candidato é Otalencar. Ah, o meu candidato, evidentemente. O meu candidato é governador é Otalencar. Isso aí, a Bahia toda sabe disso. Eu posso vir apoiar Rui Costa se o partido definir para apoiar Rui Costa, mas eu vou lutar dentro do partido para ter uma candidatura própria. Isso aí não é de um segredo. Isso aí eu falo em todos os cantos que eu vou. Então a possibilidade é real de Otalencar. Eu torço e vou lutar dentro do partido para ele ser o candidato do partido. E ele quer? Ele não quer. Ah, você entende. O grande problema é que ele não quer. Ele quer continuar apoiando Rui, respeito à opinião dele e se o partido definir isso, eu também sou homem de partido e vou seguir essa opção do partido. Você disse uma vez, se o povo me carregar e me levar, eu vou. Por que você não testa na próxima eleição seu potencial eleitoral? Mas logo agora que a política está aí numa situação difícil, Mas agora que está precisando da renovação da política. Eu acho que agora está na hora de estrear novos players na política. Está na hora de estrear novos componentes na política. Porque eu acho que a classe política está muito deteriorada, desgastada, está na hora de surgir novos nomes. Aí você fala em novos nomes, vamos lá para novos nomes. Você é um nome novo. Não, mas eu não estou na política, vamos para quem é da política. Mas um nome novo porque não está na política, eu digo um novo nome na política. Ah, sim, mas vamos botar um nome novo que esteja na política. Vamos lá, Rodrigo Maia é um nome novo, né? Não, já também é cansado. Mas é um quadrado, um cara totalmente fora de sintonia de tudo, sabe? Me parece que seria o dono da verdade da Câmara, aquele menino que o papai botou ali para dirigir e deram um presente dele que é a Câmara Federal para dirigir. Não é. Aí eu pergunto, qual é a diferença de um Rodrigo Maia que está sentado ali para um outro mais experiente? então quando eu penso assim, vem um novo aí, qual é o novo? Você abre esse novo do Lava Jato, tem vários novos ali dentro. Estão querendo agora também lançar o Luciano Huck. Eu estou notando, viu, meus amigos do Tete a Tete, que para o ano vai ser o ano dos apresentadores. É por isso que eu estou criando aqui o Tete a Tete, viu? Porque é Luciano Huck quer estrear na política, Zé Eduardo, eu estou notando que ele também está querendo botar a cara na tela da política. Eu estou vendo, agora aqui para nós, vamos fazer um compromisso, se for entrar na política que eu acho que vai, eu tenho um filho que eu acho que vai, eu quero você num 55 no PSD. Vamos para o PSD. Está fechado. Então em 2020 já temos já o nosso pré-candidato a prefeito de Salvador. Em 2020 a barra está mais limpa, né? Está mais light, pelo menos, né? Vamos supor que daqui para lá o chato da Lava Jato tem reduzido a pressão. É, eu acho que daqui para janeiro do ano que vem a lista de Fachin já foi, né? Vamos ver, né? E pior que o Fachin entrou hoje aos 48. E o Fachin entrou na lista. Acabou o barilho, acabou. Aí ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas vamos ver aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Como é que está de pop aí, Coronel? Não, aqui hoje está pouco. Nós estamos aqui represando aqui 134, 135, 36 perguntas sem ler. Aí o cara está aí pedindo desculpa a vocês é porque no próximo programa eu vou arranjar um iPad maior. porque realmente esse iPad é uma coisa linda demais. É uma belezura esse iPad. Esse iPad foi da Feira do Japão. É, da Feira do Japão. Aqui, Eleusa, minha esposa está lá, está viajando, está no exterior, dizendo aqui que é bom que você não está agindo como Faustão. Porque é disso que eu acho que eu tenho as perguntas como Faustão. Não deixo o entrevistado falar. Você viu como eu estou light hoje? Foi chá de camomila, minha filha. aqui, ó, Vivaldo Silva, Coronel, sempre foi excelente político e comunicador. Nadjara Moreira da Silva, qual a opinião dele sobre a polêmica envolvida do canal? Ele já respondeu sobre isso. Martinha Catarina, obrigado pela participação. Mário Júnior, parabéns, Coronel, pelo seu trabalho hoje com esse ícone da TV. Zé Eduardo, o programa está bombando. Célia Souza, Família Souza, na Fazenda Cordeiro, manda um abraço para Zé. Raimundo Magalhães, Anjo Coronel, pergunte a Zé Eduardo se ele se envolvia com a política, já perguntei. Carla Dias, Zé, fala do Ico Canário, já falou. Martinha Catarina, sucesso, Coronel. Carla Dias, é muito bom o seu programa, parabéns. André Brito, esse é meu velho amigo, Coronel, sou fã de Zé Eduardo. Samara, parabéns, Coronel, pelo seu trabalho. Foi bom você levar a Zé Eduardo hoje para ele ver como é o outro lado da moeda. Sandra Travasso, Zé, você tem futuras pretensões políticas, já perguntei de você, viu, Sandra? Matheus Moraes, sou eu mesmo da metrópole, gosto demais de você, Zé. Figura, abraço, amigo. Nosso amigo, Matheus. É, Matheus. Matheusinho. Jean Vitória, parabéns, Coronel, programa Natamil, Nadjara, o seu também na fita, Verusca, absurdo mesmo, esse Ico Canário, quem votou nele é que é culpado. Rapaz, Lurian Carneiro, Zé, o povo quer saber como foi sua polêmica no ar com o deputado e ex-presidente Marcelo Nilo. Lurian, Zé, o povo quer saber como foi sua polêmica no ar com o deputado e ex-presidente Marcelo Nilo. Quer votar esse tema antigo, Zé? Não, mas é bom, Marcelo Nilo, o problema foi o seguinte, Marcelo Nilo, eu acho que foi, eu li alguma coisa que teria um rombo na Assembleia e me parece que ele não sabia interpretar a palavra rombo e ele achou que ele teria dado um rombo na Assembleia. Interpretou errado. Ele interpretou errado. É verdade mesmo isso, ele interpretou errado. Houve, houve, e aí estava no ar, estava com o Mário Kertz no ar e ele ligou, ele estava muito nervoso, como sempre, muito alterado e ele ligou para o programa e falou, e falou, e falou, e falou, e aí depois ele falou, Marcelo, a gente conversa pessoalmente onde você quiser. Pelo telefone ninguém conversa, pessoalmente a gente pode conversar. Mas aí deixou ele falar e depois Mário Kertz tomou a defesa e como era o programa era de Mário e ele entrou, Mário Kertz tomou a defesa e ele entendeu que ele estava completamente errado. Paulo Edson, lá de Bititá, parabenizando aqui o programa, evangelista, deputado, mande um abraço para o povo de Chique Chique, está aqui sintonizado no programa Tete a Tete, Cássia Marina Aplaudino, Dora Silva, está de parabéns como entrevistador, Yáscara, Jean Barbosa, boa pergunta deputado, aperta o bocão, aí sorri, não estou apertando aqui nada, estou tão leve, tranquilo, estou zen, cheguei de Valença numa audiência pública sobre a produção de cravo da Índia, acho que o cravo é aquele produto que a gente toma ele e fica assim, amei, paciência, né? Maria Alves, deputado, seu programa está show, Débora, coronel, pergunte a Zé, que muitos comunicadores utilizam da influência conquistada através dos meios de comunicação para alcançar projetos políticos, já tivemos o exemplo de Fernando José, que foi um bom radialista, mas se projetou na política, foi prefeito e foi o pior prefeito da história da Bahia, será que Zé tem competência para assumir uma prefeitura de Salvador? Responda. Mas ele não foi o pior, não, parece que Litz foi pior que ele. Ah, teve Litz depois num ranking? Não, pelo pior prefeito de Salvador, parece que Litz assumiu essa liderança aí, mas Fernando José foi uma tragédia completa, agora não pode matar. Matava a corva, mostrava o pau, né? Não tinha corva nem pau, né? E quando foi para a Câmara, eu era novo na época, quando foi que Fernando José foi prefeito? Mas não me lembro, eu não era nascido, isso é coisa de antigamente. Eu acho que eu estava no mar pegando onda, eu não me lembro. Eu já estava no vento da minha mãe. Mas ele entrou numa bomba aí, numa sinuca de bico aí, que não tinha nem para onde sair. Um abraço aí aos amigos de Mairi, aqui ligado. Zé, você quer ser prefeito de Salvador? Uma pergunta aqui, agora eu vou ler os internautas aqui, senão eu perco a minha audiência. no momento não. Não? Responda não. No momento não. Sim, mas não tem eleição agora, eleição daqui a três anos. Sim, daqui a três anos eu posso pensar. Então na próxima eleição já pode ser uma opção. É uma opção. Então, ouviu aí? Mas política hoje não. Ju, Zé como prefeito fará a diferença. Maurício Fiuza, PT já era. Rafael Filho, presidente, não alivie porque Zé Eduardo não gosta de ninguém. Não, não alivie porque Zé Eduardo não libera ninguém na metrópole. Ô, Rafael, não vejo não, acho que Zé mudou o estilo dele, não tem mais sangue, não tem mais nada, agora está tão low profile, tão tranquilo, não vejo você, está sendo ingrato com o Zé Eduardo aqui nessa pergunta. O Davidson, coronel, pergunta a Zé o que ele acha do Uber. Bom, pinga fogo, rapidinho só para ver. É uma alternativa para o povo e toda concorrência é válida, agora tem que pingar algum capilé aí na prefeitura, porque a prefeitura gosta de um negócio. E a prefeitura gosta e gosta muito. É demais até. Nunca vi, viu? A prefeitura... Acho que daqui a diante vai ter que andar e pagar. E respirar também, inclusive eu estou até comprando até uma máquina de respiração artificial para eu não pagar o ar que eu vou respirar. Mas tomou um cacete aí do ITV, a justiça derrubou. E com razão. E com razão. Eu não estou vendo o prédio e estou pagando ITV? Você não passa a escritura, você não comprou, comprou na planta é ilusão ainda. Se a empresa quebra não lhe entregar, você já pagou o seu ITV antes. Isso não existe. Isso não existe. Com certeza. Zé, como foi seu bate-boca com esse... Ah, já falou, com o presidente Marcelo Nilo. Nadejara, isso mesmo é, precisamos de renovar o espírito do Brasil. Como foi seu bate-boca? Rapaz, o povo aqui está sempre perguntando sobre você, Marcelo Nilo. É ver que esse negócio repercutiu bem na época. É. Eu não vou nem ler para poder não repetir a pergunta. Aqui é Charles Direcê, filho do seu amigo J. Sidney da Rádio Líder. Sou fã do seu trabalho. Sou fã do seu trabalho, Zé. E admiro você, coronel. Por ser um político diferenciado. Forte abraço aos dois. Obrigado, Gomes. Penina, de Bititá, entrou. Mande um abraço para o Zé Eduardo. Camila Ágres, show de entrevista. Diogo Martins, show esse programa. João Pedro Gonçalves, boa noite, coronel. Grande Zé Eduardo, manda um alô para Coração de Maria. É, Coração de Maria é sua terra. Pensei até que não ia ter a audiência para a Coração de Maria. Porque vai umzinho, também faz parte. Jordânia, parabéns, coronel. Rebeca, entrou, Júnior, manda um abraço para Birimbau. Para meu amigo Machadinho e Catueiro. Rafael, Silvas, Eduardo, sou fã de Rafaela, de Coração de Maria. Coronel, você é meu. Essa Rafaela deve ser alguma amiga sua. Não. Não? Não. Mas pode ser. É, eu acho que ela é irmã de Rafael. É? É, Rafael é seu amigo. Rafael é meu amigo. Rafael Mota. Alô, Rafael Mota. Olha seu amigo Zé Eduardo aqui, que você fala tão bem dele. Quando ele fala de você, viu, Marcos? Você é um amizade mais do mundo. Gente boa demais. Temos histórias aí, viu? É, Clarice, parabéns pelo seu programa. Nelita, Morshevich. Que nome lindo. Se eu tiver uma filha um dia, se eu pudesse fazer, eu ia botar esse nome Morshevich. Amo bonito. Peracura, Geane entrou, Sérgio, Sousa, André Luiz, Victor. Um abraço a evangelista. A Geane, rapaz, bombou. Bombou, não vai ter condição de ler tudo aqui. Lê, pô, lê. E a Cássia... Aquele é o tempo que eu estou aqui? 48 minutos? 48 minutos. Você vê como o tempo voa. E só sai uma água de coco. Pois é. Você vê como a produção aqui está quebrada. E me prometeram água de coco, quibe, coxinha, Mas é, aqui é o seguinte, aqui não tem patrocinador. Aqui não vem de espaço. Se eu for lá para a rádio, a rádio, a rádio metrópole, ou para Itapuã, vai ter um contratinho. Será que é a águazinha? Aqui, meu amigo, aqui é tudo 0800, meu amigo. Aqui não rola nada. Aqui não rola nada. Ó, olha aí câmaras e minha produção como travou esse Feraguai. que espetáculo. Espetáculo, meu Feraguai. Vou levar e vou comprar na mão de quem esse para eu guardar de estimação. Meu Feraguai aqui. Vê, mídia, rádio ou TV? Pica fogo. O que eu gosto mais? O que eu faço com... Eu faço os dois. Rádio ou TV? Os dois. Rádio ou TV? Rádio ou TV? Não se abraça duas causas, ou uma ou outra. Rádio? Rádio. Itaparica ou Prado Forte? Itaparica. Vermelho ou Azul? Vermelho. Sabia que você tinha esse dom petista, não. Não, mas aí é uma cor, né? Sim, mas aqui não. Aliás, eu errei. No jargão político, quando fala vermelho são os petistas, azul são os antipetistas. Aliás, eu errei. Coloque azul, porque quando acabar o programa eu digo porque eu sou azul. É. É, porque eu não posso dizer aqui. Igo Canário ou La Fúria? La Fúria. Indiretas ou direta já? Diretas. Fernando José ou João Henrique? Qual foi o pior? Bota os dois no saco aí. É difícil escolher, né? Menos um. Rui Costa ou Assemi Neto? Os dois governam muito bem. Pare o duro, briga grande. Agora eu acho que o Rui está na estrada, tem uma vantagem. Ou uma terceira via? Pode. Rota a lancar. Essa seria a terceira via. É o fiel da balança. Carne do sol ou jabá? Carne do sol. Porque o bode você me prometeu e não trouxe. Mas chegará o dia. Eu vou esperar. Inclusive eu queria avisar meus amigos de Jussara que estão aqui. É o bode de onde você falou? É o bode do Coim de Frens. Bode do Coim de Frens. Esse é o bode. E também tem o bode de Jussara. Alô, prefeito de Jussara, Ailton. Fica difícil, né? Você quer ambulância, você quer calçamento. E o bode de um que é bom, ó, nada. Traga um bodinho para eu mandar aqui para ele uns quilinhos para Zé Eduardo, meu amigo. Mande pelo menos isso. Faça sua graça. Faça sua proeza. Ele só quer a ambulância. A ambulância é nada. Pelo menos quando vier buscar a ambulância para a semana, traga um bodinho lá de Jussara. Acarajé ou Abará? Abará, dez vezes. Que é? Dez vezes. Pois é, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Tete a Tete com o Coronel e você. E eu quero agradecer a presença aqui do nosso amigo Zé Eduardo, nosso popularmente conhecido como Bocão. Foram 51 minutos até então de programa. Ultrapassamos até o nosso limite que são 40 minutos. Voou, viu? Quero pedir desculpas a todos os internautas que mandaram suas perguntas. Eu não tive condições de ler para fazer as perguntas a Zé Eduardo em virtude do nosso equipamento e dando aqui um tchutch. Mas espero que numa próxima oportunidade nós possamos entrevistar Zé Eduardo, quem sabe até ele já como candidato a prefeito, a deputado, a senador, a governador no futuro. Porque a vida é assim, a vida anda, a vida voa. Então eu fico feliz de você nos dar essa audiência, de vocês participarem do nosso programa. É uma novidade na Bahia, esse talk show. Aqui não tem copartidária, aqui não tem proteção A ou B, aqui não estou aqui para defender Rui Costa nem a Semi Neto. O programa aqui é um programa eclético, diferenciado. Na próxima quinta-feira, às 19h30, provavelmente estou aguardando confirmação ou da presidenta do Tribunal de Justiça, a doutora Maria do Socorro ou do governador Rui Costa. Estão simplesmente só para confirmar na véspera, para que a gente possa continuar essa série todas as quintas-feiras, às 19h30, do nosso programa Tete a Tete com o Coronel. Suas considerações finais, Eduardo. Meu amigo Coronel, parabéns, parabéns pela produção, parabéns pela novidade. Eu acho que a tendência principalmente do político é essa mesmo, exatamente o que você está fazendo, trazendo pessoas que possam acrescentar e debater com você a situação do país. Eu bato muito nessa coisa da voz do Brasil, no horário político, porque eu acho que a pessoa tem que escolher o momento exato. Você está fazendo, você está fazendo, está trazendo para a rede social debates importantes com toda a democracia possível. Você me deu condição aqui para eu falar da minha vida e expor a vontade da população e também do que eu acho. E muito obrigado por tudo, eu acho que você é um apresentador nato, quando quiser, você vai ter cinco minutinhos no bocão da Itapuã FM, a gente faz uma permuta. Eu venho aqui um dia, você vem lá, você vai lá. Vamos fazer um tete a tete da Itapuã? Lá você já foi, agora lá eu boto Cintia Kelly ou sai, você quer Cintia Kelly? Não, eu prefiro ficar com você, que ele fica tranquilo. A Bahia, um abraço, obrigado. Eu peço de vocês nesta tarde e noite de quinta-feira, 25 de maio. Feliz, tranquilo de ver que você participou, que você está nos apoiando, gostando desse novo modelo de programa na Bahia. Eu sei que os programas da Bahia são torno de sucesso, aqui uma novidade, talvez seja o primeiro programa do Estado da Bahia nesse formato, e espero sempre estar trazendo aqui apresentadores do nível de Zé Eduardo, do nível de Mário Kerst, também vai estar aqui no próximo, talvez no terceiro programa após esse, para mostrar a sociedade baiana que aqui se entrevista a todos, independente de cor, bandeira partidária. Espero contar com vocês sempre das quintas-feiras e dizer que saio daqui feliz nessa noite, dizendo, Bahia! I love you, amo vocês, porque quem ama a Bahia é feliz. Eu me sinto realizado de TSE Abo Pela Bahia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto